Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Começa mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou a Bia. Eu sou o Marques. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Paulo Bogiani. E eu, Edilson Pizzato. Então, hoje nós temos os dois convidados, o Paulo Bogiani e o Edilson Pizzato, e nós convidamos eles hoje para falar sobre mineração e meio ambiente. Bogiani e Edilson, vocês querem se apresentar um pouco para os nossos ouvintes? Bom, eu sou o Edilson Pizzato. Eu sou professor de Geologia de Engenharia do Instituto de Geosciência da USP. Como professor na USP, eu estou há nove anos, mas anteriormente eu tenho quase 30 anos de formado. E anteriormente eu trabalhei em serviço público, em prefeitura, trabalhei em empresas de engenharia. E depois, após fazer mestrado e doutorado, que eu fiz na área aqui na Poli, na Engenharia de Minas, aqui da Escola Politécnica da USP. Depois, então, em 2010, eu entrei para a USP como professor na área de Geologia de Engenharia. Eu sou o Paulo Bogiani, eu sou geólogo e professor do curso de Geologia da USP. E também no outro curso do Instituto de Geosciência, que é uma licenciatura em Geosciências e Educação Ambiental. Os dois cursos, a gente forma profissionais na área de Geosciências, e a gente apresenta, estuda e conduz a questão dos recursos minerais, que são bens da União, nos quais a gente espera que o aproveitamento deles seja em benefício da sociedade. A gente defende a mineração como uma atividade necessária para a sociedade. A gente não poderia estar falando aqui se não fosse a mineração, porque tudo envolve os recursos minerais. Mas está muito difícil defender essa atividade, porque, diante dessas tragédias, a sociedade como um todo, com razão, tem uma visão totalmente negativa da mineração. Apesar de não ter também a real dimensão da necessidade dos recursos minerais. Bom, então, hoje a gente vai conversar sobre mineração. Esse assunto está muito em pauta hoje, principalmente por causa do acidente da barragem de Brumadinho, né? O acidente do rompimento de barragem, que teve uma série de vítimas, mais de uma centena de mortos, depois de quatro anos de um acidente de Mariana. Então, esse assunto é um assunto que a gente precisa debater. Mas, antes da gente entrar na pauta, vamos dar uns recadinhos rápidos. Então, se você quer colaborar financeiramente com o nosso projeto, a gente está em duas plataformas de contribuição financeira, o apoia.se barralociencia e o patreon.com barralociencia. Lembrando que, se você não pode fazer aquela contribuição financeira, sempre é muito válido aquela ajuda na divulgação do podcast, em avaliação de agregadores de podcast e no iTunes. E, para você que quer acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, e somos sempre o barralociencia. Para falar com a gente, você pode mandar um e-mail para contato.com.br e pode mandar também uma mensagem pelo seu aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp ou Telegram, pelo 11 9 48 87 0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, alociencia.com.br. Agora sim, Bia, bora para o episódio? Bora! Bom, o que é mineração? Acho que a gente podia começar sobre isso. Atividade minerária é atividade de extração de minerais, atividade industrial de extração. E essa é uma atividade que está muito relacionada com a história da humanidade. É uma atividade que vem desde a pré-história. O primeiro avanço tecnológico que o ser humano teve foi a agricultura. E, segundo, foi essa atividade de começar a extrair bens minerais. E qual que é a importância da mineração na sociedade atual, Bogiani? Então, uma coisa importante, e as pessoas precisam ter um pouco mais de ideia, a atividade de mineração não tem aquela extração que é agressiva, do nada. Onde está o minério e como ele vai ser lavrado, é uma atividade que a gente pode comparar com algo meio que até cirúrgico. E isso faz parte do profissional da geologia. Porque o geólogo é treinado, primeiro, para achar o minério, e depois, onde tem uma ocorrência, se não sabe se é econômico ou não, é feito todo um trabalho de pesquisa mineral. Para fazer isso, ele tem que ser autorizado pela União, porque isso é muito importante, os bens minerais são bens da União. Então, o minerador tem que requerer a área para fazer a pesquisa, tem que ser autorizado, e essa pesquisa vai ser avaliada depois pelo órgão, que hoje é a Agência Nacional da Mineração. Antigamente, era um órgão que chamava DNPM, Departamento Nacional da Pesquisa Mineral. Recentemente, ele se transformou em agência. Então, o minerador recebe a anuência, ele faz a pesquisa, então é feito um mapeamento geológico detalhado, é feito sondagem, é feito teor. E aí, o técnico, que geralmente é um geólogo, mostra para esse órgão que vale a pena tirar aquele minério. Esse é um ponto muito importante, que é o fato de que, às vezes, quando você está fazendo um mapeamento geológico, aí alguém chega, ah, tem ouro aqui na minha área, como se tivesse ouro ali, fosse dela. Mas não, se você acha ouro no seu terreno, ou algum bem mineral, aquilo não te pertence. Tudo que está abaixo, no subsolo, ele não é seu, é da união, é do Estado. Exatamente. E o minerador, isso é importante. Tudo bem, ele tem um gasto com a pesquisa, ele tem um gasto com a lavra, mas ele não paga nada por um minério que ele tira. Ele paga apenas uma pequena porcentagem de tudo que ele vende, que é chamado compensação financeira pela extração mineral. Então, isso é uma questão que precisa ser reavaliada, porque, de repente, um empreendedor tem uma alta lucratividade, paga pouco pela extração, e a sociedade e a união ficam com o dano. Então, essas são questões que começam a ser reavaliadas. E até tem uma questão aí que, como é altamente lucrativo, determinados bens minerais são estratégicos, reveu um pouco o que foi feito. A Vale era uma empresa estatal. Eu lembro até o professor Aziz Abisabre, que é uma grande referência, no momento da privatização da Vale, ele andou por vários institutos, parecia um Don Quixote, juntava um grupo de alunos, e falando que não poderia privatizar, que a Vale era uma agência de promoção social. Então, tinha algumas das regiões no Brasil que aquela atividade não era econômica. Mas a Vale, como estatal, ela mantinha porque ela gerava emprego, ela gerava um bem social para aquela região. Ela privatizada vira a lógica do lucro. Você vai otimizar lucro. E aí que a gente começa a discutir, e aí entra na questão do problema. Se você quer otimizar lucro, você vai baixar custos, e de repente até investimento em segurança e meio ambiente. E aí pode ser uma questão da consequência dessa lógica, de tudo pelo lucro. E essa questão minerária no Brasil é uma questão muito cara, porque a localização do Brasil na ordem mundial do comércio é um país que ele é um exportador de commodities. Então, o que são commodities? São produtos com baixo valor agregado. E as três principais produtos que a gente exporta são soja, petróleo e minério de ferro. Então, o minério de ferro, a mineração faz parte do nosso tripé da nossa economia. É uma importância muito grande na economia brasileira a mineração. Quanto desse dinheiro fica realmente aqui do que está acontecendo? Quanto desse bem que a União dá uma concessão para uma empresa privada realmente fica aqui? Ou só está ficando o dano? Quando que a Vale foi, de fato, privatizada? 2004. 2004. Isso é interessante, outro aspecto. A gente todo ano leva os alunos para o quadrilátero ferrífero, naquela região, uma aula de campo, geologia do Brasil. A Bia foi, né, Bia? Sim. E é interessante que eu fiquei de 2002, provavelmente até 2010, indo todo ano. E eu lembro perfeitamente, em 2002 a Vale ainda era estatal, e o minério de ferro estava com um valor muito reduzido, coisa de 15 a 20 dólares a tonelada. Só para ter uma ideia, depois o minério de ferro chegou a 190 dólares a tonelada. Então, quando a Vale foi privatizada, não tinha interesse internacional para o minério de ferro. E ela foi vendida nessas condições. Depois, a China, não era algo esperado, teve um crescimento absurdo. E a hora que qualquer país cresce, ele constrói muito, gera muito produtos, carros, então precisa de muito minério de ferro. Então, em 2002, o comentário de um geólogo numa mina de grande porte, a mina do Itabirito, dizendo que ia acabar a mineração de ferro no quadrilátero ferrífico, porque o valor estava muito baixo, não tinha mais mercado. Depois disso, praticamente explode a exploração de minério de ferro na região, mas a Vale já privatizada. Não dá nem para dizer que foi burrice ou uma coisa do tipo. Foi uma falta de visão, né? Tanto que o parâmetro para isso, o Antônio Hermílio, que é um grande empresário no Brasil, ele esteve para comprar a Vale e não comprou. Ninguém ia perder se soubesse que ia ter essa alta. Não se esperava mesmo essa alta de minério. E quando o minério começou a subir de preço, eu tenho uma lógica de mercado. Se o preço está muito baixo, você vai pegar o melhor minério, de mais alto teor. Se o preço sobe muito, o que não era considerado minério, passa a ser minério. Só que esse que não era considerado a minério, para virar ferro, ele tem que ser processado e tirado, o que não é de interesse. Então, em função disso, começou um processo de produção de ferro, que gerou uma quantidade absurda de rejeito. Então, a alta do ferro, a do minério de ferro, a mudança no processo de beneficiamento causou, de uma forma muito rápida, a geração de uma quantidade muito grande de rejeito. E para estancar esse rejeito, foram sugerir esse tipo de barragem, de baixo custo, que aí depois o Edilson vai comentar mais, porque na lógica de baixar preço, vamos fazer uma barragem com menos segurança, mas menor custo. Bom, antes de entrar ainda nas barragens, só complementando, essa extração, que é chamada de flotação, primeiro que você tem que moer muito o minério, então ele fica muito fininho, e você extrai utilizando água e substâncias químicas, que vão fazer o minério flutuar em cima de uma lama, e o consumo de água é muito grande. Então, tem dois problemas. Você consome praticamente mil litros de água, para produzir uma tonelada de minérios, e gera muito rejeito na forma líquida, porque a lama, ela se comporta como líquido. Depois a gente comenta as barragens, mas aí você precisa de um recipiente, para colocar esse líquido. Para conter isso. E de uma certa forma, a gente vê que as mineradoras, elas estavam preparadas para conter essa quantidade, e na lógica do mercado, enquanto o valor está alto, você tem que vender ao máximo, porque se baixar o preço, deixa de ser econômico. Porque tem outra questão, podia dizer, vamos parar de vender minério de ferro. Bom, primeiro, isso vai afetar a economia, imediata no local, geração de emprego, e tem toda essa questão. Mas outra, as tecnologias mudam, pode ser que daqui a 10, 20 anos, a gente não use mais ferro, e todo esse minério de ferro, vão ficar as montanhas lá, e não vamos usar mais. Então, a lógica é assim, enquanto o valor está alto, vamos vender ao máximo. Só que tem as consequências. O que a gente estava falando é da China. A China vê uma importância tão grande no minério de ferro, que ela é a principal compradora até hoje, do Brasil, do minério de ferro. E parte do que ela compra hoje é para estocar, porque ela sabe a importância que tem do minério de ferro na indústria hoje em dia. Então, praticamente tudo que você vai fazer em questão de tecnologia hoje, você vai precisar empregar alguma coisa do ferro. A gente é um país privilegiado nessa questão da mineração, então a gente tem depósitos de muitas coisas, só que quando a gente fala de o que é a nossa indústria mineral, é basicamente minério de ferro que a gente está exportando. 80% do que a gente produz e do que a gente exporta é minério de ferro. E concentrado principalmente no estado de Minas Gerais e na região da Amazônia, principalmente no Pará, onde estão os principais polos de mineração no Brasil. Mas antes da gente entrar na questão da barragem de ferro, eu queria falar como é esse processo de abertura de uma mina. A gente falou que é um bem da união, então se eu tenho um terreno que tem minério de ferro lá, isso não importa. É um bem da união, mas a união deixa uma empresa usar. Como é que é esse processo? Você pode explicar um pouquinho para a gente, Giane? Por exemplo, aí é um interessado em algum bem mineral. Ele contrata um geólogo, o geólogo procura onde tem esse minério, ele vê lá uma ocorrência. De repente está interessado em um bem mineral que é fundamental para a sociedade, que o Brasil é carente, é fosfato. Nós precisamos de fosfato para produzir mais alimento. Então tem muita gente interessada em fosfato, eles contratam um geólogo, vão fazer a pesquisa. Ele acha uma ocorrência, pega uma amostra, faz uma análise, opa, aqui tem um teor bom, 20% de fosfato, de fosfato. Aí o que tem? Primeiro tem o teor, mas não sabe se tem volume. Então ele faz um mapeamento de superfície, usa alguns métodos geofísicos, como se fosse uma tomografia, para ter uma imagem em profundidade. E aí a próxima etapa da pesquisa, que é a mais cara, mas é que comprova a presença do minério ou não, são as sondagens. Ele faz perfurações, como a broca diamantada, que solta um cilindro interno, que é uma amostra em profundidade da rocha. Ali ele coleta mais amostra, vê teor, aí ele calcula o volume. Então ele passa para o órgão, que hoje é a Agência Nacional da Mineração. Olha, aqui eu tenho 5 mil toneladas de minério de fosfato com bom teor. Ou seja, ele prova que tem minério. Aí ele vai pedir uma autorização para lavrar. E é muito importante dizer que o empreendimento mineiro é o único empreendimento no Brasil previsto na Constituição Federal que o empreendedor é obrigado a recuperar a área. Ele vai ter que mostrar, depois da mineração, eu vou contratar um biólogo, um gênero agrônomo, vou reconstituir o solo, vou reconstituir a vegetação. E após a lavra, devolver aquela área totalmente recuperada. Então outros empreendimentos, como a agricultura, uma indústria, às vezes não tem obrigação de fazer a recuperação. Então o órgão ambiental faz uma análise ambiental, você tem que fazer um estudo do impacto ambiental. Por isso é até complicado, é demorado, porque eu tenho que mostrar que aquela lavra eu vou fazer com cuidados ambientais, porque eu não quero deixar o problema na sociedade. Só que o que a gente tem visto é que isso não está funcionando. E ao mesmo tempo que a gente tem um recém-governo eleito que fala que vai relaxar nas fiscalizações ambientais, colocando como se os fiscais ambientais estivessem impedindo o desenvolvimento. A gente sabe que os fiscais ambientais, os órgãos de meio ambiente, estão ali preocupados com a sociedade. Eles têm que ser valorizados, eles têm que ter mais fiscalização e não diminuir a fiscalização. Aí, outra questão importante, como é um bem da união, eu tenho que provar, tem um termo que a gente usa na mineração, que não pode ter a lavra predatória. Ou seja, eu até brinco com os alunos que na mineração você pode misturar água no leite. Porque, por exemplo, se eu tenho um minero de baixo teor e um de alto teor, para aproveitar o de baixo teor, eu pego o de alto teor e misturo com o de baixo teor para aproveitar aquele de baixo teor. Outro exemplo, a gente não pode, fazendo um exemplo, matar uma vaca só para tirar o filé mignon. Você tem que aproveitar toda a vaca, já que você vai matar. A mineração é a mesma coisa. Eu tenho que otimizar a lavra. Então, isso é fiscalizado, como é uma concessão, aquela lavra, ela não pode ser predatória. Eu tenho que tirar o máximo de proveito daquele minério. E até o rejeito, se der para ser feito alguma coisa, fazer alguma questão. Outra questão, que eu acho que depois a gente podia discutir, é, ah, o que não faz nada com o rejeito? Primeiro que o volume é muito. O volume é muito. Giane, só para explicar para o pessoal um pouco, que acho que às vezes eles não entendem o que é rejeito, essa questão de teor. Porque quando você vai, né, fazer um trabalho de uma mineração, etc., extrair esse bem mineral, geralmente você não vai ter o seu minério ali, tudo aquela rocha vai ser o seu minério de ferro. Vai estar junto com uma série de outros minerais, de outras rochas. Então, o que acontece é que você vai ter que ali tentar pegar uma parte da sua rocha com maior volume de ferro e a parte que você vai tirar fora é o que a gente está chamando de rejeito. Então, quando a gente fala de uma barragem de rejeito, seria uma barragem onde você coloca toda essa parte que você tirou junto, mas não é ferro, que não vai ser utilizado para o ferro, né? Então, esse é o rejeito. E muitas vezes, mesmo na parte do minério de ferro, né, ele não vai estar tão concentrado. Então, você vai ter que fazer essas misturas para você tentar concentrar cada vez mais. Porque quanto maior o seu teor de ferro naquela porcentagem que você vai vender, maior valor agregado vai ter o seu produto. Então, mesmo a gente aproveitando e diluindo, na verdade, né, é quase como uma diluição isso, né? Mesmo a gente aproveitando ao máximo, vai ter uma parcela boa de rejeito que é absurda e que não tem o que fazer. Uma das razões é porque ela é absurdamente alta. Exatamente. Entendi. Agora, a questão, principalmente no caso dessa barragem da tragédia de Brumadinho, é uma barragem muito antiga, de 1976, quando a produção de ferro era um outro processo. Então, aquele rejeito tem muito material fino que não foi aproveitado. Então, a questão é que, em dezembro, isso a imprensa divulga, a Vale havia adquirido a licença para lavrar aquele rejeito, tirar aquele rejeito que estava na barragem. Então, foi uma questão de meses, né, eventualmente, todo aquele material ia ser tirado, até porque é econômico. Ia gerar mais dinheiro para a Vale, Exatamente. E ia impedir essa tragédia. Relavrar, né, o nome que usei, relavrar ou... Exatamente. É porque uma questão, é assim, difícil de soltar no som, não tem a imagem, mas a gente sugere as pessoas que o minério de ferro lá, ele é chamado de BIF, B-I-F, que vem do inglês, Banded Iron Formation, ou formação bandada de ferro, né. Eu tenho uma amostra aqui em mão, ela, se eu colocar no Google o BIF, todo mundo vai ver as imagens, é um minério muito bonito. Esses minérios são do período geológico muito antigo, isso aqui tem dois bilhões de anos, né. E aí começaram a surgir as cianobactérias que produziam oxigênio. Então os mares, antes não tinham oxigênio, eram vermelhos porque é tudo ferro. Aí quando começa a produção de oxigênio, começa a oxidar o ferro e precipitar grandes depósitos, depósitos gigantes mesmo. São coisas de quilômetros, centenas de quilômetros de distância e centenas de metros de espessura. E é um minério curioso porque ele é bandado, tem camada do minério de ferro e camada de sílica, que é vidro. Ferro e sílica, ferro e sílica totalmente bandado. Aí o que que é? No processo de siderurgia, a sílica não pode entrar porque a sílica é vidro, ela vitrifica e entope o forno. O minério, ele tem que entrar de forma granulada e só ferro. Então você tem que moer essa rocha e separar a sílica do ferro. E para separar, tem um sistema que chama flotação, que eles geram espuma. E um dos produtos que eles usam, a gente lembra, tinha nas minerações, eles mostravam, a gente usa isso aqui, de amido, de milho, ou seja, fubá. Então não é um produto tóxico, não é químico, porque ele forma uma espuma e na espuma a sílica fica para cima e o minério de ferro, que é mais pesado, para baixo, eles separam. Essa espuma de sílica e água é que é a lama, que entra numa outra questão, que a princípio essa lama não é tóxica, ela é inerte. Está tendo uma discussão, alguns estão dizendo que tem alguns elementos tóxicos, aí tem que fazer pesquisa, tem que fazer laudos, mas o serviço geológico tem monitorado, no caso de Mariana, não mostrou nenhum elemento tóxico, pesado, mas é uma questão que tem que ser avaliada, mas a princípio, porque isso é importante, que as pessoas superdimensionam a tragédia, tudo bem, você tem a lama, ela mata os peixes, acaba com a vida do rio, tem muito problema, agora se você coloca que essa lama é altamente tóxica, a dimensão da tragédia é muito maior, não querendo diminuir o tamanho dessa tragédia, mas é a verdade, a questão química, ela é relativamente reduzida, praticamente é sílica e ferro, um pouco de alumínio, talvez, um pouco manganês, que é um pouco tóxico, mas não é assim uma coisa química muito agressiva. Eu lembro que quando teve o caso de Mariana, falava muito de mercúrio, eu acho, era mercúrio, da contaminação do rio doce, de mercúrio e tal, e eu lembro de, na geologia, a gente comentar, mas mercúrio não é rejeito de mina de ferro, não tem como ser relacionado com isso, então provavelmente se tinha contaminação de mercúrio é porque já estava contaminado o rio antes. Tem uma hipótese que no caso de Mariana, de Brumadinho, vai ter que fazer as análises, acompanhar, aquela onda que desceu, ela pode ter escavado antigos rejeitos de outras minerações antigas, e colocou isso na água. Tinha muito mercúrio no sedimento, revolveu e liberou o mercúrio, provavelmente é isso que é a explicação que a gente... Então ela teve sua responsabilidade nessa toxicidade, mas não veio da lama por conta do processo, esse é um processo relativamente simples de separar a sílica do minério. É porque esse mercúrio já estava absorvido no sedimento, então não estava no ambiente, estava estático, só liberou. O aumento do preço do minério de ferro levou à produção de um material que vale a pena as pessoas pesquisarem, olharem na internet, que chama pelotilha, nossos colegas que estão mostrando, é uma pelotinha, parece uma bolinha de gude, porque isso que é importante, no alto forno, onde produz o ferro metálico, o minério tem que entrar de forma granulada, que ele tem que ficar um vazio entre as partículas para o ar circular e transformar o que era um óxido de ferro em ferro metálico, que é aquela imagem que a gente vê do alto forno saindo um ferro metálico na boca do forno. Então, com o aumento do preço do minério de ferro, foi possível a gente produzir e vender a pelotilha, porque antigamente eles só moíam a rocha, a rocha saia em pedaços, e esses pedaços é que eram vendidos e colocados no alto forno, e gerava muito material fino, esse mineral fino não era utilizado. Com o aumento, ficou rentável, ficou econômico, produzia as pelotilhas, só que na produção de pelotilha, aumentou muito a produção de rejeito. Então, tem uma questão de preço de minério, de tipo de beneficiamento, que a partir de 2002, você passa a gerar uma quantidade muito grande de rejeito. E aí, para conter esse rejeito, a opção foram as barragens. Aí vem o meu colega aqui que está cansado de falar de barragem o dia inteiro e falar um pouquinho mais. Bom, como a gente tinha falado, esse tipo de resíduo, é um resíduo, resíduo da mineração, que é o rejeito, ele está no estado praticamente líquido, muito pastoso, então ele tem que ter um recipiente para você conter isso. Uma forma de você conter isso ambientalmente, em termos mais seguros, é você, por exemplo, pegar esse material e jogar numa cava exaurida. Esse seria o ideal. Mas nem sempre você tem, às vezes você só tem aquela cava, então, se você não tem esse recipiente, você acaba criando um, como faz uma barragem. Então, você pega um vale, faz uma barragem, você tem lá uma bacia que você pode jogar esse minério. Então, isso é um processo muito antigo, usado no mundo todo, tem muitos problemas. Para começar, primeira coisa, primeiro separar, o pessoal comenta muito, a barragem de montante, já vou explicar o que é, a de juzante, a de montante é pior. Para começar, a gente separa já as barragens de rejeito de mineração daquela barragemagem tradicional. O que eu considero barragemagem tradicional? A barragem hidroelétrica, a barragem para abastecimento de água, porque aí já começa o grande problema da barragem de rejeito. Esse tipo de barragem tradicional, ela é o ativo da empresa. Então, se a gente pensar em Itaipu, ela vende energia elétrica, então, a barragem é o ativo. Então, você tem um cuidado muito maior, tem um controle, ela já é construída de uma forma diferente, demora mais, é construída de uma vez só, não é que nem a gente já vai explicar a barragemagem de rejeito. Controle, as normas obedecidas para construção, são todas rigorosas e depois tem um controle, porque aquilo é o ativo da empresa. A barragem de rejeito, ela é despesa, ela é um passivo, não só ambiental, mas um passivo econômico. Ela é só despesa, então, o que ele pensa, o empreendedor? Ah, vou cortar custo, porque isso aqui é a minha despesa, eu ganho produzindo minério. Então, esse já é o maior problema de todas as barragens de rejeito, seja elas de qualquer forma que elas sejam construídas. Então, no meu ponto de vista, esse é o principal. O segundo, quando você pega essa barragem, muitas vezes, você não tem um material adequado para executar. Você utiliza o próprio rejeito como o núcleo da barragem que vai conter a lama depois. Você pega um material mais seco, mais granular, e faz uma compactação que não tem um controle tecnológico. Uma barragem, por exemplo, para hidrelétrica, ela pode ser de concreto, mas ela pode ser de terra também. Então, a gente tem Porto Primavera aqui em São Paulo, é de terra, mas ela é bem feita. Você escolhe o material que vai fazer, faz toda uma série de ensaios para escolher o melhor material, depois faz com controle tecnológico, compacta, coloca filtro, dreno, para não acumular água, tem todo um controle. A barragem de rejeito, não, ele vai lançando aquilo lá, compactando mais ou menos, construindo o filtro conforme dá, tem que ser rápido, como o Bojiani falou, aumenta a produção do minério, vai aumentar a produção de rejeito, então você tem que alterar ela mais rápido para poder lançar o teu rejeito. Então ela tem todas as barragens de rejeito e todas essas desvantagens, para começar daí. Depois, dentro das formas de construir as barragens de rejeito, você ainda tem formas mais seguras e menos seguras. As mais seguras são mais caras e as menos seguras são mais baratas, então lógico, a maioria das barragens adivinha, né? A maioria das barragens de rejeito no mundo são de alteamento de montante, né? Já vou explicar o que é alteamento de montante. Então você faz uma barragemzinha assim, vamos supor, uns 5 metros de altura, né? Compacta e tal, faz a bacia e joga o rejeito. Quando enche essa bacia, acabou o espaço. Aí você faz o quê? Uma alteia, né? Faz mais um desses diques para aumentar o tamanho do seu reservatório para poder caber mais rejeito. Você faz um puxadinho. Exatamente, faz um puxadinho. Vai fazendo aos poucos mesmo. Emendada. 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 Totalmente diferente das barragens tradicionais que tem um grande controle. Então o que acontece? No alteamento de montante, que é o pior caso e é o mais rápido também, eles constroem o outro dique em cima do material. É um absurdo mesmo, né? Porque é um material que é lançado, você não tem controle das propriedades desse material. Geralmente mole, geralmente sofre adensamento, né? Tem compressibilidade. É todo cheio de água, né? Então tem subpressão. É uma lama com água. Uma lama com água. Vocês imaginem que é isso, né? Exato. E você vai construir em cima de um terreno lamoso o seu dique para conter. Qual que é a probabilidade de isso ficar? É, exatamente. Você coloca em cima desse material como fundação um material que você não sabe as propriedades. Ah, bom. Teoricamente, eles falam, ah, eu vou lançar aqui, o material arenoso vai formar a praia e o material mais fino vai para mais longe da barragem, então eu vou colocar em cima do material arenoso, que é mais... Mas isso é teoria. Então Mariana, por exemplo, ela rompeu, porque você não tem esse controle na produção. Quando você começa a produzir muito, acaba misturando fino, ela fica heterogênea. Mariana, que já tem o laudo, que foi feito por uma equipe internacional de consultores, levantou que você tinha material fino misturado com areia. Então esse foi o problema do rompimento de Mariana. Então o que acontece? Se esse material fino impediu a drenagem, então saturou. E além disso, era um material plástico. Isso é uma coisa nova até, que o consultor inventou lá na hora, mas ficou legal, que ele fala que é efeito pasta de dente. Então ele colocou o aterro em cima daquela massa plástica e ela escoou. Quando ela escoou, podia ser uma coisa local, mas pelas características desse tipo de barragem, ela provocou um fenômeno chamado liquefação. O que é isso? Você tem um material e ele se comporta como um líquido. Quando ocorre isso? Quando você tem um material arenoso, que toda barragem de rejeito praticamente tem isso. Quando o material é não compactado, que também as barragens de rejeito têm. e quando está saturado. São as três condições que toda barragem tem. Explica o que é saturado. Ah, sim. A gente chama material saturado quando ela está encharcada de água. Ou seja, todos os poros, os vazios entre os grãos estão cheios de água. Então esse é um material saturado. Me permite um gancho aqui. Um exemplo bom e entender o que é esse processo de liquefação, todo mundo já brincou na praia com a areia que é molhada, tem que ter água. Você pode pisar em cima e não afundar, mas se você começar a agitar, aquela vibração liquefaz, e aí teu pé afunda. Então esse é o processo. Aparentemente ele é sólido, mas tem a água. Com agitação ele fica sólido. É o que a gente chama de gatilho. Qualquer vibração, se ele está no estado já no equilíbrio limite, uma vibração que pode ser uma detonação, pode ser um micro sismo, ele causa um terremoto, até de pequena intensidade, causa esse fenômeno. E todas as barragens de rejeito têm essa possibilidade desse fenômeno de liquefação porque ela tem todas essas características que a gente falou. Você tem que tirar a água da barragemina. Tem que tirar a água. Pode ter água. Exatamente. Teria que fazer dreno, drenagem. Você eliminando a água você tira um dos requisitos para liquefação, pronto. Você tem outros métodos, outras barragens? Aí tem toda aquela, que está passando muito, o pessoal me chama para mostrar os tipos de barragens. Aí tem o roteamento de juzante. É bom que agora todo mundo sabe o que é montante e a juzante. A montante é direção à montanha. A juzante é rio abaixo. É rio abaixo. Então a barragemina e rio abaixo, o que que é? Você tem um controle melhor realmente. Por quê? Porque o teu aterro ele não fica em cima do rejeito. Você vai lançando para baixo. Então nessa construção você pode implantar um sistema de drenagem melhor e você está terminando o seu aterro em cima do terreno natural. É bem mais seguro. Que é a fundação, que é bem mais seguro ou pelo menos você tem controle. Faz uma sondagem lá, você sabe que material que tem. Antes de pôr, né? Antes de pôr, exatamente, que é o ideal. Então esses são os... Aí tem a linha de centro que é um meio termo entre os dois. Então a de juzante, lógico, vai ter mais material, mais compactação, vai ficar mais caro, demora mais. E eu vi dos modelos, né? A quantidade de material que vai para a barragem na juzante é muito maior do que a montante. A quantidade de material a montante é bem menor. Quer dizer, a resistência é menor. é bem maior. Mas quase que inviabiliza pelo volume de material, pelo custo e tal. É, porque eu podia falar, então vou fazer uma barragem, isso é importante, vou fazer uma barragem de concreto. Aí ela inviabiliza a lá, porque o custo da barragem de concreto não vai compensar tirar o minério. Então não tira. Você poderia, inclusive, então não fazer de concreto, mas fazer uma barragem tradicional de terra, só que a tradicional você faz de uma vez, você não vai fazer por ateuamento. E depois lançar o minério. Só que também, custo e também ele não sabe. Já faz ela bem alta de momento. Já faz ela de vez. Só que aí... Bem feito. Bem feito. Só que ele não sabe quanto que vai vai demorar, até ele ter o lucro, né? Então para encher aquilo lá vai demorar muitos anos e ele vai gastar muito no começo. Então tem toda essa questão. Bom, a questão, como a gente já demonstrou isso, todo mundo está vendo, é econômica mesmo, né? Mas aí fica a pergunta. Vale a pena? Edilson. Exatamente. Oi. Você podia comentar também um pouco sobre normas de segurança de barragem? Porque eu estava vendo que existe uma norma que em geral que as barragens de rejeito elas têm que seguir. e a Vale, a Samarco, nenhuma das barragens estavam seguindo essas normas, né? Então, mais ou menos, por exemplo, mais ou menos o que eu li, eu não sou especialista nessa área, né? Mas não pode ter uma área de grande densidade populacional montante da barragem, sinalização, esse tipo de coisa. Você podia comentar um pouquinho? Bom, sim, sim. Bom, a norma, na verdade, o que acontece? Ela classifica o grau de risco da barragem. Então, você tem duas coisas. Primeiro, a estabilidade dela, que é uma estabilidade que é a parte de engenharia, né? Então, você classifica ela em perigosa e você dá uma nota para ela. Por exemplo, a altura você dá uma nota. Se for muito alta, quanto maior, maior a nota. Do tipo montante, de usante, você também dá uma nota. Então, ela vai piorando a condição de risco da barragem e ela é classificada, por exemplo, classe 1, 2 ou 3, que é o pior caso. Aí, você tem o dano potencial. O dano potencial é, por exemplo, entra se tem uma cidade, por exemplo, uma ocupação na linha de atingimento no caso de uma ruptura. Então, na verdade, é isso que é feito. É uma classificação e as barragens de alto risco, elas têm que ser sujeitas a maiores fiscalizações, inclusive, essa questão da segurança, de você ter sirenes, avisar a população, ter um plano de contingência, né? E que, na verdade, eles até têm, porque é obrigado, mas, aparentemente, esses planos que acontecem não funcionam, porque um plano de contingência tem que ter uma efetiva participação da população, eles têm que saber, né? Então, o que aconteceu, basicamente, assim, absurdos, por exemplo, de você ter um refeitório e uma administração no pé da barragem. Você está pondo, é uma armadilha, né? Você está pondo os seus funcionários em risco. Depois, que o presidente da Vale falou que a sirene não funcionou porque ela foi engorfada pela, não é isso que ele usou? Foi o termo, né? Não tem nem termo esse, mas foi, ela foi atingida, ela nem chegou a funcionar porque ela foi atingida. Ele só não falou engorfada porque ele não é de Sorocaba, que ele não é. É, mas o termo foi esse, né? É, porque eu sou Sorocaba. Sorocaba. Mas, realmente, os planos, aparentemente, ineficientes, né? Isso, realmente, né? É, só uma estatística aqui que eu procurei, né? A gente tem 790 barragens de rejeito no Brasil, isso registrado porque parece que existem muito mais e que não são registradas, né? E que dessas 790, 320 não se enquadram, né? Na política de segurança de barragens e 185 estão na mesma situação de Brumadinho, ou seja, que são de alto risco, não cumprem as normas de segurança, são muito altas, com o nível de rejeito também muito alto, etc. Então, essa foi uma notícia que circulou bastante, né? Falando que, nossa, tem não sei quantas barragens ainda em Minas Gerais com risco de romper. Na verdade, não é que elas estão em risco de romper, são barragens que precisam de mais atenção porque são barragens que estão nesse nível, né? De mais risco. Isso, classificadas. Exatamente. É uma informação até divulgada pela Agência Nacional de Águas, né? Pela ANA, que ela faz esse controle das barragens, né? O total são 24 mil barragens, essas 790 são de mineração. Realmente, esse dado é feito uma compilação pela Agência Nacional de Águas e acontece isso. Mas tem barragens que estão em sobre risco e não se enquadram no plano de barragens. Isso realmente é. Agora, uma coisa que é mais preocupante ainda é que Brumadinho era considerado um exemplo, era considerado uma que já estava desativada, que tinha todo o controle, o risco era médio, não era nem alto, apesar de ter um dano potencial, já tinha calculado um alto dano potencial, mas o risco era médio, até mesmo por todo esse controle. Então, ele tinha todos os positivos que deixam a preocupação maior. É isso. Tinha laudo, tinha tudo. Inclusive, o Bojinho tinha colocado a questão lá dos piesômetros, que controlam a pressão na barragem. A Brumadinho tinha, o que é um piesômetro? O piesômetro é uma perfuração, um tubo, que você perfura... É um poço. Estreito, sim. Isso, estreito, e que a água vai subir em uma determinada altura. Essa altura é a pressão de água. Nessa coluna de água é a pressão naquele ponto. E através do piesômetro você sabe se a barragem está encharcada ou não. Exatamente. Ela determina a altura do nível d'água, a pressão de água. Então, são informações importantíssimas. Então, é o principal instrumento de controle de uma barragem. E Brumadinho tinha mais de 90 piesômetros. Então, ela estava bem instrumentada. Então, isso que é a preocupação. E isso leva... Eu sou contra totalmente as barragens de rejeito e mineração. Acho que tem que mudar o processo, fazer o processo a seco, porque elas são muito perigosas. Qualquer coisa, elas são muito susceptíveis. É muito no limite. Então, é muito sem controle. Por mais que você faça os laudos que você controle, elas são muito perigosas. Qualquer tipo delas. A montante é pior ainda. Então, o pessoal fala, o presidente da Vale ou outra declaração. Vamos acabar com as barragens de rejeito a montante. Tudo bem, concordo, mas não vai resolver o problema. Porque vai ter as outras. Para ter um dado lógico, os maiores acidentes são em barragens porque tem mais também. A montante. Mundialmente, nós tivemos e o maior acidente registrado já foi em 66. Uma barragem da Bulgária matou quase 500 pessoas. Depois disso, nós tivemos outro grande acidente na Itália, em 85, da Estava, no norte da Itália, que foram 269 pessoas que morreram. Depois, na China, em 2008, também nessa 250, por aí. Então, quer dizer, essa de Brumadinho com os que já morreram e desaparecidos, vai passar dos 300, nós vamos ficar, infelizmente, no infeliz ranking, mais um ranking ruim para o Brasil, segundo lugar das maiores acidentes de barragem do mundo. Só que, dos mais de 300 barragens que tiveram acidente cadastradas desde 1915, pelos órgãos internacionais que fazem esse controle, a maioria, 90 delas, eram de montante, mas 20 eram de juzante. Então, quer dizer que também tem que continuar tendo cuidado com qualquer tipo de barragem, mesmo que se parem as de montante. Até foi anunciado pelo presidente da Vale uma questão, a gente pode até ver que foi uma medida acertada, ele já tinha um plano a longo prazo, de 5 a 10 anos, de desativar, já tinham desativado 9 barragens a montante e um desativar mais 10. Agora, eles vão acelerar o processo, o que eles pensavam em fazer em 5, 10 anos, vão fazer em 3 anos, vão baixar produção, achei interessante, ele fala, ninguém vai perder emprego, eles vão remanejar, mas vai baixar a produção, vai deixar de pagar mais a compensação financeira, isso vai afetar a economia local e do PIB brasileiro, mas é uma medida acertada no sentido de, e a gente pode dizer, esse presidente assumiu a Vale fechando o discurso dele e Mariana nunca mais, e ele tem na conta dele Brumadinho, que foi pior. Pouco tempo depois. Bom, só complementando a questão, agora que eu me lembrei, um outro fato que me chamou a atenção é que todos esses grandes eventos fora do Brasil, tiveram grandes acidentes com centenas de mortos, todos tinham um agravante que nós não temos aqui, estão todos em uma área sismicamente ativa, com sísmicas de 7, 8, então isso até não justifica o acidente, mas são situações piores que a nossa. E foge mais do controle do que a gente tem aqui. Foge mais do controle do que a gente tem aqui. Agora aqui, nós não temos sismo de 2.5, não dá para justificar uma ruptura de barragem mesmo que ele exista, ele pode até ser o gatilho final que ajuda, mas nunca vai ser um deflagrador. Então nós temos, nossa situação ainda é pior, significa que as nossas estavam em muito piores condições do que esses grandes acidentes, então isso é também um fato muito preocupante. E acho que junta uma série de coisas para a gente pensar na razão. A gente tinha comentado um pouco sobre a questão da lucratividade e desde o começo da extração do minério até a opção de o que você vai montar para conter, você vai fazer o mais rápido e o mais barato e a gente tem vivenciado cada vez mais no Brasil um discurso de flexibilização de leis ambientais etc, também por conta de lucratividade etc. Então acho que se por um lado no Brasil a gente não põe na conta dos fenômenos naturais, a gente põe na conta do sistema e dos nossos próprios governantes que colocam as coisas com as prioridades totalmente invertidas. É muito chocante ver quando aconteceu isso de Brumadinho, fui ler etc, e você vê que a Vale do Rio Doce que é responsável por esse acidente de Mariana, a Vale, no caso a Samarco que é uma fusão entre a Vale e uma empresa australiana, não pagaram um real de todo esse acidente, então praticamente poluiu todo o Rio Doce, você matou tudo que existia ali, aquele rejeito ele chegou até o oceano, teve uma série de cidades que ficaram sem água, um impacto que a gente não consegue mensurar, nem o tamanho, nem o quanto vai demorar para recuperar, e a empresa até agora não pagou nada, eu até recomendo um vídeo do Meteoro canal do Youtube que ele fala quando o crime compensa, porque eu fiz tudo isso e eu não paguei nada, se eu for arrumar minha barragem, eu vou ter que pagar mais caro, então se eu vou fazer uma barragem ajusante, ou fazer o método de tratamento do meu rejeito a seco, tudo isso é mais caro, então é melhor deixar isso acontecer porque aqui as coisas acabam em pizza, e a proposta é de você flexibilizar ainda mais a legislação ambiental. Colocando uma questão mais ampla, tem muita gente que vem nesse discurso de defender o Estado mínimo, diminuir, que imposto é roubo, mas a gente vê na tragédia, a gente só vê funcionário público, os bombeiros, helicóptero da polícia, é o exército, é o Estado, então mostra a necessidade do Estado, é o SUS que está atendendo a população, e a outra questão também no sentido, a gente tem que parar de vender minério de ferro e vender aço, vender carro, vender tecnologia, e para isso a gente tem que investir em pesquisa, tem que ter universidade, o governo tem que ter investimento público, é isso que a gente tem que ver, esse modelo de privatização, esse modelo neoliberal que leva a essas tragédias, por isso que eu te defendo, um Estado fortalecido na medida certa e dando a resposta para a sociedade, se a Vale fosse estatal, será que teria acontecido isso? É, e acho que tem duas coisas, até uma parte é complementando o que a Bia falou, quando o crime compensa, todos os rejeitos que chegaram no mar e tal, a parte da poluição do que gerou para o Rio Doce, tem uma parte ali de biodiversidade que a gente perdeu, e a gente não vai nem saber uma parte dela que a gente perdeu, porque a gente não vai nem conhecer por conta de todos os impactos, então isso na conta da biologia é uma coisa que a gente não vai nem conseguir medir, nem biologicamente, muito menos, é, muito menos financeiramente o prejuízo que isso gerou, e é uma coisa muito pesada a gente pensar que a gente vive num lugar onde esse tipo de crime vai compensar, a gente colocou em alguns momentos como a tragédia e tal, mas pelo que a gente conversou é uma coisa extremamente previsível, a gente entende que as coisas são feitas de tal forma que a gente conseguiria ter evitado contanto que as prioridades fossem outras, então as pessoas abrem mão simplesmente, como a Bia falou, porque o crime compensa, e como não vai sair do meu, tudo bem. Tecnologia para pode secar e dispor a seco, existe essa tecnologia, você pode extrair hoje sem utilizar água, ainda por cima tem um ganho ambiental que você não utiliza um recurso natural importante, só que são procedimentos assim mais caros, a própria Vale ela tem duas patentes de processos de extração a seco, uma inclusive lá em Canaã dos Carajás em que ele propõe isso, lógico, aí vai falar, bom, aí é o tipo de minério lá o teor é maior, mas enfim, mas ele tem outra, pode ter outras tecnologias, dá para desenvolver, a questão é todo voltado em relação ao custo, ele vai falar, mas é economicamente inviável. E outra coisa, aqui nós temos também um problema, o desenvolvimento dessas tecnologias fica na mão das próprias empresas, então ela patenteou os dois processos, a gente não sabe nem detalhes, eu falo, olha, tem esse processo, alguém pergunta, mas como é que ele é, como que extrai, olha, esse é até um ponto que eles falam, eles não falam porque é patenteado, e nós na universidade, nós não conseguimos desenvolver isso porque não temos recurso, isso requer equipamento, você tem que fazer um protótipo, depois você tem que fazer um, começar a montar equipamento, por exemplo, vamos desenvolver aqui na geologia uma forma de extração AC, o método químico é esse, mas eu preciso construir um equipamento, um protótipo, depois em uma escala maior, isso requer muito dinheiro, e nós não temos esse recurso, por outro lado, a empresa, a hora que ela faz isso, fica na mão dela ao processo, então às vezes tem isso também, a empresa esconde o processo, a universidade que poderia divulgar não participa, e muitas vezes também não é só também crucificar a empresa, porque muitas vezes a própria universidade tem um certo preconceito em se unir com empresas para fazer projetos em comum, então nós temos esse problema também, desde que sejam bem intencionados, isso é uma coisa, nós temos exemplos vários, o próprio carro flex foi feito na USP, um projeto em conjunto com uma montadora, junto com a USP, resultou que todos os carros acabaram sendo flex, por quê? Porque tinha o envolvimento da universidade, se fosse só de uma empresa e ia patentear aquilo, pronto, então essa, acho que a gente precisa rever, todos esses, e nos unirmos para evitar, e do ponto de vista técnico, a minha opinião é essa, tem que mudar o processo até mesmo de extração, sei lá, ele ganha bilhões na venda do minério, será que se eu gastar milhões aqui vai ser tão, vai afetar tanto lucro assim da empresa, é uma visão comercialista demais, é só lucro, diminuir o lucro da empresa, diminuir o lucro um pouquinho, aumentar a segurança, e aumentar o ganho ambiental e social, e social, até porque, exatamente isso, é um bem da união, da união, o lucro, ele é privatizado, mas o dano, acaba que você, é socializado, porque quem está pagando, no fim, todo esse estrago, é o Estado brasileiro, quem está pagando, com bombeiros, com ajuda, tudo isso, tanto em Mariana, como agora em Brumadinho, está sendo o Estado, e quem está morrendo, é o povo, e quem está morrendo, é o povo, a mineração, ela é uma atividade, muito importante, para a sociedade, a gente pode tentar, fazer ela, da melhor forma possível, mas ela, é uma atividade, com alto impacto, você fazer uma mina, você, destruir uma montanha, mesmo quando, é uma lavra, céu aberto, que é quando você, abre a montanha, você faz a escavação, ou quando você, faz um buraco, para entrar ali, para extrair, tudo isso, tem um impacto, muito grande, na biodiversidade, na fauna, um impacto social, também muito grande, porque geralmente, esses lugares, são lugares, onde você, não tem, muitas pessoas, então, ou você, tem que construir, toda uma infraestrutura, trazer pessoas, para aqueles lugares, existe uma questão, grande, que se fala pouco, também, da mineração, com a questão indígena, existem muitos conflitos, relacionados, a mineração, e a questão indígena, então, é uma atividade, de impacto, e também, é uma atividade, que é necessária, hoje, no nível de desenvolvimento, que a gente está, na nossa sociedade, só que, enquanto a gente, colocar sempre, na frente, o lucro, isso vai se tornar, cada vez pior, né, então, para a mineração, a gente, tem que fazer, uma exploração, com o pensamento, de bem-estar, da sociedade, não nessa lógica, de consumo, que a gente está, que não traz, nenhum benefício, para a união, né, que na verdade, é a verdadeira dona, desse bem, é isso, gente, Obrigado pela oportunidade, de poder falar, a real dimensão, da mineração, ela é um mal necessário, mas ela tem que ser feita, com o menor mal, e com o maior bem, é muito bem, sim, muito obrigado, pela presença, de vocês, acho que a discussão, foi muito, muito, enriquecedor, espero que os nossos, ouvintes, tenham gostado, e fica, aí, aberto, um convite, para, se vocês quiserem, participar novamente, para a gente, falar um pouco, de geologia, e falar mais das pedras, que eu acho que existe uma carência sobre isso, do lado bom da geologia, tem muita coisa, é bom trazer, porque aqui é tudo biólogo, e a Bia é um bastião de outra ciência aqui, é, e outra, é retomar, né, porque, que antes era história natural, não existia curso de geologia e biologia, era história natural, aí, do curso de história natural, que se criou o curso de biologia, e de geologia, então, nós somos da mesma origem, vamos retomar essas origens, ciências naturais, exatamente, são ciências exatas, na verdade, são ciências naturais. Então, galera, voltando agora com o nosso quadro Disco de Ouro, fornecendo as nossas super dicas culturais, você quer começar, Bia? Com a sua dica? Posso começar, é, hoje eu tenho, três dicas, é, a primeira delas, duas a ver com o episódio, e uma não, a primeira, eu já dei durante o episódio, mas, é o canal Meteoro Brasil, é um canal do YouTube, é um canal que fala sobre política, e cultura pop, eu gosto muito, são curtos, então, quem quiser lá acompanhar cultura pop brasileira, uma coisa importante, e política, assistam esse canal, outra dica que tem a ver com esse episódio, é para vocês ouvirem o episódio do Alociência, Decifrando a Terra, que agora eu não lembro o número, mas, que fala um pouco sobre os bifes, que são, essa rocha, que a gente extrai, o minério de ferro, né, ela tem uma importância, que vocês vão descobrir lá no episódio, mas, eles registram, quando começa a ter oxigênio livre, na atmosfera, né, então, quem quiser ouvir, saber mais sobre isso, ouça esse episódio, e a minha terceira dica, é o filme, que está sendo, indicado ao Oscar, Roma, que está disponível no Netflix, é um filme, que tem uma fotografia muito linda, é uma história, real, não porque ela é real, de, aconteceu com alguém, mas, é uma história, que qualquer um pode passar, e é muito bonita, então, essas são as minhas dicas de hoje. Ótimo, então, você quer continuar, então, Meléca, com as dicas? Continuo, as minhas dicas, tem muita coisa aqui, do ano passado, mas como, né, fim de ano, foi aquela correria, e eu deixei de participar, dos episódios, da gravação de episódios, em novembro, sei lá, então, eu fiquei acumulado aqui, então, uma dica muito boa, é o CD, Amar é para os Fortes, do Marcelo D2, que ele lançou, depois de uma, um longo hiato, né, musical, e que ao mesmo tempo, que ele lançou esse CD, ele lançou um filme, junto com esse CD, então, ele é um CD musical, ele é tipo um, uma ópera rock, sabe, que aí você escuta, e tem um filme, então, você pode baixar o filme, e ouvir, tipo o CD da Beyoncé, o Lemonade, sabe, é um grande clipe, de 40 minutos, e é uma história muito boa, assim, eu achei a direção dele, bem legal, nada que eu costumo, ser meio chato, com essas coisas de, sei lá, artistas tentando, ser mais artistas do que são, é, exatamente, e achei bem legal, projeto muito bom, músicas muito boas, em especial, a música, resistência cultural, que ele fez com o Gilberto Gil, bem boa, é, legal, vou ouvir, ou vá, tem mais um, mais uma dica, que é o podcast Contra Corrente, que despretensiosamente, começou a me cingueir no Instagram, aí falei, o que que é isso, vai me usar de plataforma, plataforma publicitária de graça, eu não vou cair nessa, e eu comecei a ouvir, é muito bom, cara, tem seis episódios, me usou, num golpe de marketing, muito bem aplicado, me usou de, plataforma publicitária, e cara, o último episódio, que eles lançaram, eles tem, seis episódios, é um podcast, que está bem no começo, e fala sobre política, principalmente, política brasileira, com viés de esquerda, então, tudo assim, para ser legal, tem que ter viés de esquerda, nisso aí, exatamente, e aí, o último que eles fizeram, é sobre o exílio do Jean Wyllys, e cara, eu achei, muito bem produzido, assim, um episódio feito, com muito carinho, sabe, e aí, tem as falas do Jean, eu nunca tinha parado, para ouvir, assim, discursos do Jean Wyllys, tal, conheci ele, só como uma, sei lá, quase uma subcelebridade, que era alguém importante, na política, e que eu respeitava, por estar lá, mas aí, eu comecei a ouvir, as coisas que ele fala, é muito bom, assim, o episódio como um todo, está muito gostoso de ouvir, então, recomendo esse último episódio, e todo o resto, do Contra Corrente, Podcast, isso aí. Muito bom, eu vou seguir com uma dica, de pessimismo, quer dizer, não é uma dica de pessimismo, na verdade, é uma dica, política, para tentar arrecadar, um pouco mais de força, que eu estava pensando nisso hoje, na verdade, eu li uma postagem da Samia, nas redes sociais, da Samia Bom Fim, do PSOL, e ela estava comentando, uma matéria do Estadão, que falava sobre a reforma, da Previdência, que vai tentar ser passada, para frente, agora no governo, e a minha dica, na verdade, não é uma dica, é um pedido, para as pessoas, acompanharem as possibilidades, de mudança, na reforma da Previdência, e para que as pessoas, se posicionem, acima de tudo, seja, não só de uma forma, midiática, nas redes sociais, e tal, mas, se elas tiverem um desacordo, obviamente, que elas participem, dos movimentos, para tentar resistir, um pouco, a essas mudanças, que, infelizmente, a grande possibilidade, é que não sejam mudanças boas, para os trabalhadores, de forma geral, e eu acho que, essa é a primeira dica, que, na verdade, é um pedido, barra chamado, sei lá, e a segunda, de fato, é uma dica cultural mesmo, eu assisti agora, eu acho que foi um pouco, antes das férias, na verdade, filme, infiltrado na clã, que é, narra uma história real, né, claro que a gente, não tem como saber, os limites da realidade, do que virou o filme, de fato, mas é um filme muito bom, e eu queria pedir uma atenção, para uma parte específica do filme, eu não vou falar o que aconteceu no filme, obviamente, porque eu odeio spoiler, mas eu queria pedir uma atenção, as, as falas, do grão mestre da clã, quando ele está, se defendendo, como um proclamador, do discurso científico, eu queria que as pessoas, ficassem atentas, aos erros, que ele comete, pensando em metodologia científica, quando ele fala, que o que ele faz, é um discurso, que defende, o pensamento científico, e tal, porque é esse tipo de equívoco, que faz muitas pessoas, com razão, ficarem com pés atrás, em relação a ciência, é o discurso equivocado dele, de quem não faz a menor ideia, de como a ciência funciona, ou do que é ciência de fato, tentando defender, valores, preconceituosos, e idiotas, por meio do que, ele chama de discurso científico, e não tem absolutamente, nada a ver com ciência, acho que essa é a minha, segunda dica, muito bem, então, encerramos o episódio? Encerramos, que episódio, que episódio legal, eu gostei muito, chamaremos os professores novamente, isso aí, valeu galera, ah, só uma nota, a Bia, a gente está fazendo uma gravação, a distância aqui com a Bia, a gente está, primeira vez em que, gravamos com alguém, que está a mais de 5 metros, da mesa, mentira, uma vez a gente gravou, com a Camila, com a Camila, quando ela estava no intercâmbio, mas naquela vez, a qualidade não foi das melhores, é, acho que agora, tem tudo para ser mais legal, e, isso abre uma, uma das portas, que a gente queria abrir, que é gravar com pessoas, que não necessariamente, podem vir até aqui, ou que estão fora, e mesmo a Bia, que resolveu inventar, de fazer esse doutorado aí, aparentemente, não tem doutorado no Brasil, beleza galera? Se vocês notaram, que a Bia não estava aqui, deixe nos comentários, de algum lugar aí, manda no Instagram. Deixa na hashtag, Bia não estava aí. Hashtag, Bia não estava presente. É, e se ficou legal, você coloca a hashtag, ficou muito legal, parabéns Caramelo, que ficou quebrando a cabeça, 40 minutos aqui, como instalar os fios todos, para a gente conseguir fazer as coisas. Eu nunca me senti tanto, naquele meme do cachorro, com... I have no idea what I'm doing. Exatamente, isso aí. Maravilha galera, então beleza, bora para a caixa de mensagens? Bora. Valeu. Valeu. Salve, salve a todos. Agora vamos para a nossa caixa de mensagens, a nossa leitura de e-mails. Primeiramente, já queria pedir desculpa, caso esteja algum chiado, porque eu estou sem os equipamentos, e não estou dentro do nosso estúdio, estou literalmente dentro do meu guarda-roupa, é sério. Então talvez vocês escutem alguns barulhos de chiado, ou então umas motos estralando assim, sabe? O pessoal da rua é meio barulhento. Bom, aqui quem fala é o Lucas Andrade, hoje só eu vou ler os e-mails, temos três e-mails aqui, que eu considero bem legais, para a gente poder ler. Dois, na verdade, dois. O primeiro, na verdade é um comentário, que fizeram num episódio sobre lutas negras por ensino, que o Jorge veio aí, e quem mandou foi o Hamilton Cabuna. Ele escreveu, Olá pessoal, saudações. Sou Hamilton Cabuna, quadrinista, professor de quadrinhos, e host do podcast Quadrinhos e Narrativas. Não ouvi ainda, vou ouvir o Hamilton. Conheci vocês graças à indicação de um amigo meu, e esse foi o primeiro episódio, e gostei muito do que ouvi, e já vou indicar para outras pessoas. Valeu Hamilton. E ele continua. Sobre a parte do desenho, eu realizo uma série de quadrinhos para a IFRJ, Duque de Caxias, no projeto H Química, onde passamos conceitos de ciências para o ensino fundamental e de química, física e outras matérias, através de interdisciplinalidade para o ensino médio. Legal. Ele continua. Uma das coisas que eu desenvolvi logo no início do projeto, foi que as personagens tivessem a cara das pessoas da Baixada Fluminense, e que a professora fosse uma mulher negra, como a chefa do projeto, professora Ana Paula. Graças à Deusa, não tive nenhuma resistência, e o projeto durou cinco anos, e reparei que, ao colocar pessoas negras na história, existia, por parte das turmas, uma maior empatia com a história, pois as turmas se viam ali. Parabéns pelo cast, e vocês ganharam mais um assinante. Feliz 2019. Hamilton, muito obrigado por responder o nosso e-mail, por mandar esse e-mail, a gente fica muito feliz com o contato, e eu queria comentar duas coisas sobre o seu e-mail. Primeiro, realmente, a gente precisa todos os dias trabalhar contra o estereótipo do cientista, né? Porque hoje, você vai numa sala de aula e pede pras pessoas, pras crianças desenharem, desenha aí uma pessoa que faz ciência. As crianças vão, provavelmente, desenhar um homem, branco, velho, com cabelo espichado, né? Então a gente precisa mudar a nossa visão, a nossa imagem do que é um cientista, pra, justamente, pessoas que não sejam brancas, que não sejam homens, que essas pessoas se sintam empoderadas da ciência e capazes de poder fazer, certo? Eu digo até por mim, eu passei por isso por um certo tempo, mas por ser de classe social baixa, assim, eu não me senti capaz, durante um bom tempo, de fazer ciência. Eu acho que eu peguei, eu comprei um pouco desse estereótipo. Homem classe média, sabe? Só classe média, classe alta faz ciência, só que a gente precisa mudar esses estereótipos. E na sala de aula, com certeza, é um bom lugar pra gente começar essa mudança, certo? E, além disso, eu queria comentar que eu acho muito, muito, muito incrível usar histórias em quadrinhos como método de divulgação científica. Além de material didático, né? De usar em sala de aula, método, o quadrinho, ele tem um poder muito grande de divulgação científica. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, numa matéria que eu fiz sobre história em quadrinhos. E, inclusive, tem alguns papers, alguns estudos de pessoas que fizeram testes da eficácia da história em quadrinhos na compreensão e no engajamento e no ganho afetivo que as pessoas tinham ao ler uma história em quadrinhos que falava sobre determinado tema de ciência em relação a textos. Então, a compreensão foi bem parecida, porém, as pessoas se engajam mais em relação ao tema e elas trazem isso mais pro dia a dia delas. É bem interessante estudos nesse sentido. E queria também recomendar, assim, se você puder, se vocês puderem dar uma olhada, tem muitas histórias em quadrinhos fazendo divulgação científica. A mais atual, hoje, que você consegue encontrar de maior notoriedade é a Cientirinhas, feita pelo pessoal lá do Dragões de Garagem. Também tem um chamado Edgar, que é um castor feito por Gustavo Borges. Ele liberava, eu não sei se existe ainda, mas ele liberava um quadrinho por dia e aí ele abordava temas, era bem desenhado e cada episódio abordava algum tema de física. E em seguida, ele disponibilizava um vídeo, tipo uma videoaula explicando. Bem da hora. Tem um quadrinho chamado Sigma Pi, também, feito pela Adriana Yumi, ela é do Instituto de Química da USP, e ela também fala sobre química no quadrinho dela, que é em forma de mangá. Enfim, tem vários tipos de cartilha do Ministério da Saúde também. E duas últimas recomendações, tem uma HQ chamada Neurocomic, que é feita por um cara chamado Matheo Farinella, ele é neurologista e é muito, muito da hora, muito bem feito, explica o funcionamento do cérebro, neurônios, sinapses, de uma forma muito didática, bem lúdica, você consegue achar em qualquer livraria. Inclusive, ele tem um site chamado Cartoon Science, que lá tem cerca de 107 HQs de divulgação científica, todas, você clica e já dá direto no projeto, muito, muito da hora, procurem aí, chama Cartoon Science, certo? A gente pode fazer divulgação científica em forma de quadrinho e quem sabe eu pretendo um dia fazer um quadrinho nesse sentido também. Próximo e-mail e último é do Rodrigo Veras, ele é biólogo, mestrando, ele é do Departamento de Imunologia do Laboratório de Biologia Celular e Molecular lá da USP. E ele diz, Olá pessoal da Holociência, meu nome é Rodrigo Veras, sou aluno da pós-graduação em Imunologia da USP aqui no ICB4. Minha lista de pesquisa envolve vias de morte celular em células cancerígenas. Atualmente, meu projeto utiliza a ferramenta CRISPR, que eu acredito que vocês tenham ouvido falar com toda a polêmica de edição gênica de duas bebês gêmeas chinesas por um pesquisador naquele país. Realmente, realmente isso aconteceu, gente, a gente ficou de comentar e não rolou, mas realmente aconteceu. Se vocês não viram isso, corram atrás para ver sobre essas duas bebês gêmeas chinesas. E ele continua, Comecei a ouvir o podcast de vocês há pouco tempo. Já ouvi o podcast de evolução humana com o professor Walter Neves, pois sou biólogo e tenho grande interesse e apreço pela área evolutiva. Devo parabenizá-los pela iniciativa e pela forma como entregam o conteúdo. Tenho muita vontade de trabalhar com ferramentas e estudos sobre e aplicando divulgação científica, porém, não decidi como iniciar e qual projeto em que me envolveria. Me tornei podcaster recentemente, mas esse projeto envolve a discussão de cultura pop, cinema, teatro, Música e TV com os amigos chamado Sururu Pock. Bom nome, eu vou procurar. Sururu Pock. Legal. Mas representa até então outro lado dos meus interesses. Sem mais delongas, se não for muito invasivo da minha parte, gostaria de sugerir uma pauta abordando o tema de edição gênica, onde o CRISPR se encaixa, levando a tantos debates éticos, incluindo novas formas de eugenia, estratificação social baseada em biotecnologia, entre outras polêmicas que este assunto gera. Uma abordagem biológica e também social seria bastante interessante. Agradeço desde já a atenção e que continuem fazendo esse ótimo trabalho de divulgação tão necessário para a sobrevivência da academia e do pensamento científico no nosso país. Olha, Rodrigo, a gente já está com isso na nossa lista, tudo bem que a nossa lista é enorme de pautas, mas a gente está com isso no nosso radar, a gente está lendo aquele livro Genética, feito pela Maiana Zatz, que ele fala não só de genética, mas fala do trabalho dela que ela teve como conselheira genética, acho que é esse o nome, então ela passou por muito aconselhamento genético, é isso. Ela passou por muitas famílias, muitos casos de famílias que tiveram, por exemplo, uma filha que quer fazer teste para ver se o filho dela vai ter determinada doença genética e no meio desse teste que ela tira, ela levanta a genética de todos os familiares dessa menina, ela descobre que a filha está grávida do pai dela, ou seja, esse neto foi fruto de um abuso sexual doméstico. E aí, fala, não fala? Isso é uma das coisas que é discutidos nesse livro que vão muito além da simples detecção de doenças, mais as questões éticas dentro disso. Então, com certeza, Rodrigo, isso daí, tudo sobre genética daria muito pano para a manga para falar de questões éticas e políticas também, está no nosso radar, tá bom? Bom, vamos ficar por aqui de e-mails, a gente queria mandar aquele abraço, feliz ano novo para todo mundo, mandem mais e-mails para a gente, engajem-se, certo? E sempre que puder, fala aí para o amigo, para a amiga, que você sabe que vai gostar do episódio, indique para ela, isso ajuda a gente demais, demais mesmo no nosso projeto, tá bom? É isso aí, aquele abraço e até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Beijos. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL